De esquecer que às vezes é preciso perder Pra ganhar e amar outra vez Vem que eu Minha vida inteira a você Só agora é que consigo ver Todo mal que você me fez Sabe nossas coisas Tudo que a gente adora Nossas cartas, nossas fotos Rasgue tudo e jogue fora Não tem mais você Não tem mais amor Não tem mais história Não tem mais nós dois Tudo se perdeu O cristal se quebrou É o fim de uma vida É o final deste amor Sabe nossas coisas Tudo que a gente adora Nossas cartas, nossas fotos Rasgue tudo e jogue fora Não tem mais você Não tem mais você Não tem mais história Não tem mais nós dois Tudo se perdeu O cristal se quebrou É o fim de uma vida É o final deste amor É o fim de uma vida É o final deste amor É o fim 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 deste amor